a malta não se esqueçam de ir a item shop fortnite onde isto suporta creator utilizarem o código ski 555 tamo junto eu pronto passear e olha aqui e vamos nos quatro já é a boa tarde para uma lei como é que é a ideia durante o Natal tem médium Easy Arda e pois apareces mas para isto é podemos começar pelo Easy e depois uns para os outros já falei em ordem agora embora então olha mano eu nem vi mano eu nem vi e aí e aí e aí e aí e aí Vocês estão todos lançados. Isso, abre aí para mim, rei. Aí é linda. Ani. Ai, ai, acordou-se aí. Olha. Isto é o easy. Olha, ardeu. Ei, já estava ali a puxar. Será que eu este vias passa o mapa? Ei, que chunga, mano. What the fuck? Ei, não pode. Ai, ai. Mas este é relativamente easy. Sim. Deve ser considerado bad run. Fia. Olha. E como é que... Como é que morri? Aqui. Já completaste o índio? Já. Já. Para o médio. Caralho, esqueci de multidáculo. pegaram a água. Ah, olha vendo a cena. Ah, como é que é aqui? Perguntei falar mesmo, está em uma fraia. Caralho. Vai. Já está o easy. Já está. É isso. Chicão, como é que vai isso? Não, eu era duro. Já vou não. Como é que andas? Calma, o pai apanha. Apanha. Para que quiser voar? Ai, mano. Olha ai, mano. Olha ai, mano. Olha ai, mano. Olha ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Ai, chate. Eu vou ficar no lame com ele, era lindo de se ver. Ah, ah. Ah, não. Não, nem conheço, não é? Não. Não. Tá. Não. 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 Mas no médio para já, também está assim tranquilinho. Obrigado Sorte ali Olha morri com ele Olha, 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 Jesus O que é muito bom? A gente tem aqui A gente tem que fazer Ela é fácil, ela é fácil 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 e eu quero estamos aqui nem me intensivos que é isso e aí era para o lado achei que já estás no médio não dá e agora eu tô bom mas aí não pá de xixi que tava atrás de mim agora já acabamos o médio dos anna aqui velho anna aqui não é peraí que este é uma brincadeira anda vai 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 oi adeus a gente sabia de que ela caiu caro per olha aí ali ela trola é isso que é hora de 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 chuva não está a acusar é isso que é um top 10 também como é que se passa aí oi obrigado a outra e eu só tem que pensar que um da e aí e aí e aí Oi, tem que dar uma raiva aí Estou aqui, não estou a saltar Vocês estão em qual? Estamos no médio a acabar, já estamos a acabar Como é que sabes que estás a acabar? Porque eu sei, eu sou muito profissional nisto Ah não, estou, onde é que estás? Ah ok Olha, estamos na cena dos grapplers Pum Ai é para além, ok Caralho Tiago, para que estás estúpido Já está, já acabamos o médio Foda-se, já vem mal agora E agora é frio Vamos para o arx Agora é fácil, o xicando Ai Obrigado Trolado Ai 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 Fica aí Prendi esta xic Vamos ver cara Faltinha Olha, está aí o rei do Fortnite Como é que é, meus amigos? Como é que vocês estão? Está muito melhor agora que estás aqui, my friend Ih, és o rei Olha, vocês viram o... Vocês viram o gajo que está na Twitch a fazer uma cena Todo de novo? Não Não Oh, what? Não me viram? Não Foda-se Tanto tem boa gente a ver Não está a esperar que ninguém diga quem pede Não, desde meio velho, estava mesmo à espera disso E aí mano, eu entrei com uma missão Eu nem tinha detectado isso, tico já Desculpem Ah, podes entrar no lobby, estamos aqui a fazer um parkourzinho, só para ver como é que a bola pincha Vais para cima, não é? Vais para cima, não é? Depende Não posso ir pelos guarda-chuvas O que é que isto aparece? Porquê que não podes ir pelos guarda-chuvas? What? Não me recebi Olha, não sabe Parabéns Estavam nos dois carpetes Olha vai tudo só Qual é aqui o guarda-chuva certo? Há um guarda-chuva que é certo Deves ter que adivinhar qual é Ai Estamos a isto Vamos a isto Vamos 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 Ai é bem Vai não saltes, deixa-me só Vai lá Pumba Também estás no errado Estás em que nível cardoso? No 81 É o último chic Um De nada já agora, também Não Acho que vocês estão aí a ajudar-te um ao outro Sim De ganhar Sabes que aqui é a rivalidade uma chapa É que morre Um gajo também não gosta de ganhar fácil, não é? É que ganhar o chic é muito fácil É eu não Não É eu tô aqui à espera só maior Ok, calma Como é que é? Bate aí Só nós vamos para um extreme é o ultimo Ai a ventinha aqui olha nem vou morrer aposta que chico vai morrer ali pois para Lula a operou se deixou nas costas aí em cima e eu sabia e a minha que ser e aí e aí aí e a Boa Xica olha quando quiseres aparece aí tá bem aí e pronto aí E aí pega os aproveitou-se também é uma velha te não é que tinhas logo a seguir na 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 para já estar lá oi Ai, seré feio. Tens partes fininhas, merda, de gelo, fode-me tudo. Estou a sentir que eu e o Cordeaux estamos em competição. Não. Ah, mas nunca foi isso. Eu disse que ias morrer aí. Ai. Precisas de uma ajudinha? Achei que não. Ah pá, me repenendo da ficha. Ai, ele ainda está a usar comigo, ele é por isso. Vamo lá, vamo lá. Onde é que já ajeitas? Vamo lá o quê? Vamo lá, morangos. Só estão metade à frente, ah chica. Vamo lá, morangos. Ah, what the fuck, ah chica. Como é que eu posso sair? Estou correndo. Ah, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, calma que eu... Vamo lá, as vezes. Tem lá, calma. Vamo lá, contigo. Também, né? Oh, what? Talas. Ah, como é que eu passei isto a correr? Ai, agora fui-te. 10 start. Corre. Ai, ah vai. Vamo a foder esta trefe. Ai, olha, eu cheguei a aproveitar esta tarara a ficar para me passar à frente. Que puta, este Xtreme já tem que ser mesmo cuidado com as cenas. Só nesse? Ah, nesse o quê? Estou-me a ver a gás que é no easy. Estás a brincar? Não, mesmo esse. Ah, está a brincar, está. Oi! Ele deve estar a trollar. Não estou, não estou, amigos. Não estou. Mesmo o Xtreme até se está a fazer. Não está a sentir aquele dead run no mesmo fodidão. Ah, a bola aqui aparece e depois faz-me tudo. Tchau aí, Chica. Um grande abraço. Aí, Ana. Ainda apanhei um ovo. Tem aste o quê? Um ovo, um ovo que está a esconder à direita. Ovo. Ovo. Mas já acabei, meu. Ah. Sim. É só o Xtreme. Sim. Aí. Olha, agora tenho bónus. Já acabei também. Já acabaram, mas sim. Fácil, mano. Aqui. Já acabaram, mas sim. Tá bom. Já acabaram. Bónus. Deve correr apoiar, Korman. 110. Oi, meu moeda. Não, olha, acabei o ar. Chico. Ai, que eu já ia capiça. Meta água, meta água. Já torno Xtreme. Olha, os bónus não subia é nada, não. Tá bem, tá bem, já estou a dar a sopa, tá? Pró, mano, colhei o salto. Que há? Colhei o salto. Tá, fico. Escorre aí, escorre aí. Ah, não é para ir para o Wanda? Eu não me estive aí, hein? É para ir para o Wanda aí, Cardoso? Eu acho que ele vai para ir para lado nenhum, meu. Ah, é depois da larva. Tá bom. Ou não? Depois da larva, como assim, para baixo? Espera aí, será que não é? Não, não, Cardoso, é aqui na água. Teste que clique ali na água. Já, não tens que ir ao meio. Hein? Boa, bem visto, obrigado. Conseguiste? O extreme não é difícil. O WOD tem um arco grécula por topo. É, é isso que é um arco grécula por aqui. Ai, 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 meu. Toma, safada, sei com. Ei, vamos ver. Seu aqui no veneno mata logo, não. Matou de passar logo no campo. Ah. Ai, estou mexendo. Foda-se. Foda-se. Ai, meu Deus. Afinal, não fazia. Só se mexem estes dois. Olá. Como é que eu venho aqui? Não. Ainda não. Ah, este é o Bruno, foi um bocadinho fácil. Nós já estamos no outro nível. Ei, caralho. Que ainda não, Deus. E agora, tenho um adversário é a minha altura agora. O que é agora? E agora deve ter aqui, xp. Fia, Interact. 525 Coins. Só dá 10. Não dá nada a mim. Não dá 10. Não dá 6p. Não dá 6p. Não dá 6p. Ah, não dá nada. Olha agora que eu vejo. Aí já vai. Tá feito. Olha aqui, mort mat. Fiquei ósperito. Fiquei ósperito.